Então, passo a palavra para a Lucimara, se você pudesse se apresentar, por favor. Lucimara Dávila, eu sou pós-doutoranda em Direito Financeiro na USP. Estou pesquisando aí o novo modelo de financiamento e inovação no país. Também trabalho com inovação já há quase 10 anos. E a minha pergunta é, como que nós da universidade podemos ajudar nesse processo de influência junto aos órgãos públicos? Seja o Ministério da Fazenda, como o Glauco colocou, seja o próprio MCTI, o MEDIC. Eu sei que você está na UPEI fazendo um trabalho junto com empresas nessa discussão do novo modelo. Principalmente nas questões tributárias, que estão ainda muito cinzentas. Porque a gente, e o Vitor também está, a gente está em um departamento em que se discute muito esse elo entre economia e direito. Então, como na verdade, aqui a questão regulatória da inovação, você propiciar novas fontes de inovação, como isso beneficia o desenvolvimento econômico e social do país. Então, como trazer essas colaborações que são bastante positivas, inclusive amparadas em direito comparado, como a gente poderia, dentro da universidade, influenciar também essa discussão junto a esses órgãos? E tentar ajudar o governo a ir num melhor caminho, não mostrar só a parte negativa, mas mostrar que a inovação pode sim trazer mais arrecadação. É, até começar do final da sua fala, a gente está aqui abordando os desafios, que já é uma palavra, às vezes, negativa, mas não é negativo, tá, gente? É só para deixar isso claro, né? Acho que ninguém ia estar aqui se não fosse legal fazer, né, professora? Quantos anos já, né? Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, só para deixar claro. A gente está colocando só problemas, mas eu gosto. Eu acho que uma associação, enfim, que faz esse papel muito bem feito é o Fortec, que é o fórum que reúne os núcleos de inovação tecnológica das ICTs, né? O Fortec começou tímido um ao outro ali, o área dessa época, né? Assim, aí, hoje é uma instituição forte e eles vêm trabalhando junto com os procuradores federais, estaduais, Receita Federal, MDIC, MCTI. Então, hoje, quando você vai num evento do Fortec, que é, ah, evento da academia, não é mais, né? Você tem representantes do Ministério de Ciência, Ministério de Indústria, enfim, todo mundo participa. Eu acho que a forma que a universidade tem para colaborar é ajudar na criação da massa crítica, que é trabalho de formiguinha. Eu não consigo te dar uma receita, assim, de bolo sem ser essa dessas associações. O Fortec, o Manpei, que também reúne ICTs, enfim. Mas o trabalho do dia a dia, às vezes, ele tem muito mais impacto do que esses grandes eventos, grandes fóruns, cursos de uma semana. Então, se você pegar daquela época que os núcleos de inovação começaram a aparecer, eu fico apontando para ali, porque ele apareceu aqui, ele está aqui, é, Jurássico. Ele é general, eu também, né? Nessas alturas também já estou, né, Ari? A gente ia de departamento em departamento dentro da universidade apresentar o núcleo de inovação. Falar, olha, a gente está aqui, a gente existe, existe um negócio que chama patente. Ah, é marca? Não, patente é diferente de marca. Ah, marca patenteada? Não, não existe marca patenteada, entendeu? Era esse o trabalho de formiguinha que a gente fez e que começou a ter que ser feito também com os procuradores das universidades. Então, eu tive a sorte de ter um pouco mais de facilidade, porque eu fui, de uma certa forma, de dentro da procuradoria e saí naquela época, né, que veio a GU e tal. Mas, assim, nem todas as instituições têm essa constituição. Então, assim, eu acho que as instituições podem ajudar é não desanimar nesse trabalho do dia a dia. Então, o problema está ali, vamos até o problema. Não vamos ficar falando mal do problema num fórum como esse ou reclamando do problema. Vamos até lá, porque senão não vai caminhar, tá? Então, assim, a gente tem o caso prático que você mencionou, tributário. Essa ação de 120 milhões, a gente não conseguiu ter qualquer retorno da lei do bem, porque a lei diz que eu tinha que passar para um centro de P&D. Se eu passo para a FAPESP, para a FAPEMIG, para a FAPESPA, é óbvio que isso vai para dentro do centro de P&D, né? Isso não foi para outro lugar. Eu passei para um órgão de fomento que passa para pesquisa dentro da universidade. Não conseguimos. Então, qual foi o trabalho? Ah, um trabalho de conversar com a Receita e falar, tudo bem, não vamos aproveitar para essa ação, ok, a lei está aí, assim, como a gente faz para melhorar, né? Então, vamos atrás. Então, tudo isso, assim, é questão da massa crítica mesmo. Bom, acho que passo a palavra para o Diogo. Depois, tínhamos lá mais um inscrito. E aqui também, professor Saleto. Boa tarde, Cristina. Meu nome é Diogo Coutinho. Eu sou da Faculdade de Direito da USP. E eu também sou pesquisador do Observatório da Inovação da Competitividade aqui do IEA USP. Eu queria explorar um pouco mais a oportunidade de tê-la aqui com a sua vivência e o seu arcabouço de alguém que passou por diferentes áreas e está no momento no setor privado. Pelo seguinte, eu acho que existe um consenso razoável e já disseminado de que existem gargalos jurídicos da inovação. Esse é um diagnóstico trivial, não é novidade dizer isso. A iniciativa privada reclama disso o tempo todo. Os acadêmicos começam a detectar isso. O próprio governo tem auto-percepção e auto-crítica em boa medida, embora não tanto quanto devesse, talvez. Mas eu sinto que é difícil transcender essa etapa de perplexidade e avançar mais em relação a como lidar com esse tipo de gargalo. Então, algo que me ocorre, isso no fundo é uma hipótese acadêmica que eu tomo a liberdade de testar contigo, Cristina, é o seguinte, uma das possibilidades que explica esse grande gargalo que no fundo consiste na dificuldade de resolver e identificar os pequenos gargalos tem a ver com o fato de que a inovação de um lado é uma área do conhecimento totalmente transversal. E quando a gente olha para o espelho dessa questão do ponto de vista jurídico, o que a gente vê é uma fragmentação enorme de problemas em áreas segmentadas como, por exemplo, o direito administrativo, o direito da propriedade intelectual, o direito do financiamento, o direito das licitações, o direito das compras públicas e por aí vai. O que cria uma assimetria muito grande e na minha forma de enxergar, essa que eu estou chamando aqui de uma hipótese, isso é uma das principais razões pelas quais esses gargalos se tornam de difícil percepção e, para não dizer, de difícil solução. Então, o que nós temos procurado fazer, as pessoas com quem eu tenho dialogado sobre isso no campo do direito, na faculdade de direito e também nas pesquisas com as quais eu tenho me envolvido aqui no observatório, é a necessidade de a gente encontrar o que a gente chama lá de famílias de gargalos. Famílias do tipo, problemas de coordenação dentro do Estado, problemas de coordenação público-privada, Estado-mercado e Estado-mercado e Universidade, problemas de aprendizado e de ajuste das políticas públicas ao longo do caminho, problemas de informação e de conhecimento. e a gente tem tentado traduzir esses problemas que são técnicos-jurídicos, que se fragmentam em áreas convencionais, nas caixinhas convencionais do direito, em famílias que podem trazer algum tipo de ganho qualitativo de análise, porque são famílias transversais. Quando você fala em, por exemplo, só para terminar aqui, quando você fala em problemas de coordenação público-privada, ou de coordenação intrasetorial ou intersetorial dentro do Estado, você está falando de diferentes áreas do direito, e isso organiza, supostamente, organiza melhor. Queria te ouvir, Cristina, como alguém que tem essa vivência toda, como é que você enxergaria, se isso representaria algum tipo de mudança paradigmática na análise desses gargalos, e se você acha que isso é um caminho para que a gente crie uma metodologia mais efetiva, do ponto de vista dos juristas, para lidar com esse conjunto de empecilhos. Porque a gente, no fundo, está cansado de ouvir que o direito atrapalha, mas a gente está paralisado. Obrigado. E obrigado pela sua frase final. Cansado de dizer que a gente atrapalha, né? Porque, olha, advogado a gente foi feito para piada pronta para isso, né? Eu nunca vi alguém que ouve mais isso do que eu, olha, e todos nós aqui. Eu entendo que sim. Eu acho que essa fragmentação, né, pelos várias áreas do direito, aí até mesmo dentro de uma mesma área do direito, você tem leis diferentes. Então, você tem um procurador que é PHD em lei de licitação. Então, a cabeça dele é focada naquilo. Então, se você manda alguma coisa que é até dentro, que vem da lei federal de inovação, que também é uma lei federal, que vem, a cabeça dele vai na 8666, né? Então, assim, eu entendo que sim. Quanto mais a gente conseguir juntar aquilo que é da... Não é mesmo a família, eu entendi o que você quis dizer, mas juntar isso em famílias, né? Em tribos aí, e conseguir tratar disso como um... Vamos dizer assim, um acaboço mesmo da inovação é melhor. Então, é falar, vai para os operadores do direito. Seja os advogados como nós, seja os procuradores. Olha, essa lei aqui não anda sem essa, não anda sem aquela e nem sem aquela outra, né? Ou para você operar essa aqui, você tem que ver os preceitos daquela outra lei. Porque sem isso não vai. Os pareceres que a gente recebe muitas vezes das procuradorias, eles demonstram de forma, para mim, bastante clara essa falta de conhecimento dos links aí com os demais ordenamentos. Isso, para mim, é bastante transparente. Muito obrigado. Só para... Desculpa falar de novo, mas é muito... Justamente, eu esqueci de dizer isso, o propósito desse esforço metodológico é justamente criar meios pelos quais o ordenamento possa ser visto de uma forma integrada e esses problemas possam ser vistos de forma não segmentada ou fragmentada. Quando você enxerga a coordenação como um problema, você olha para diversas leis. Enquanto você não enfrentá-las na sua interação, não consegue... Eu acho meritório, até desculpa, Carol, sei o que você quer falar, mas assim, dá mais segurança também para aquela pessoa que vai ou fazer o acordo do lado da privada, ou então emitir aquele parecer do lado dos procuradores. Porque eu consigo entender o receio dos procuradores também, né? A gente não tem... Primeiro que a gente não tem essa matéria na faculdade. Aliás, não sei como é que está hoje em dia, né? Nós temos no Mackenzie. Ah! Mas assim, né? Direito da inovação e temos aqui o professor de Direito da inovação. Mas falando dessa geração que está aqui, a gente teve propriedade intelectual o quê? Três aulas em Direito Comercial? Na melhor das hipóteses, né? A gente aprendeu ali marca, patente, aquela que você fala, ai, vou decorar e ganhar um pontinho a mais na questão. Direito da inovação. Os meus colegas de faculdade, eu devia ter mandado o link, né? Da apresentação para eles, você vai ter assistido. Que eles ficam... Desculpa o apelido, mas... Greg, até hoje a gente não entende o que é que você faz. Greg. Aí você olha assim, você tem que explicar. Os nossos colegas não entendem. Imagina um procurador que ele tem em cima da mesa dele o processo de listação da compra do copo do cafezinho da universidade e do licenciamento da patente de um fármaco para uma mega multinacional. Então, realmente, assim, eu acho isso... Só uma observação, então, antes de passar a palavra para a próxima pessoa. O que vocês estão dizendo, na verdade, é que nós poderíamos começar a pensar em um regime jurídico da inovação. Ou seja, algum instrumento que nos permita fazer uma leitura coordenada e articulada, integrada desses... Bom, e a segunda questão é que a gente pode pensar também que isso vem no ambiente acadêmico, talvez com uma cultura, uma abertura para a criação de novas disciplinas nas faculdades de direito, nas faculdades de direito voltadas à questão da inovação. O que também se observa já nos escritórios. Então, existem escritórios já com áreas de direito da inovação. Nós temos aí mapeado e visto que há essas novas áreas. Passo a palavra ali para alguém que estava inscrito antes e depois para vocês. Enquanto transita o microfone, só lembrar que o evento está sendo transmitido ao vivo e quem tiver perguntas, só encaminhar para o iaresponde, arrobausp.br. Boa tarde. Meu nome é Paulo Gil. Eu sou da Agência USP de Inovação e eu estou nessa estrada aí há 28 anos. Então, eu vim assistir essa palestra aqui pelo título Desafios. E nessa área aqui, a gente já está calejado de ver muitas coisas que não saem do lugar. Então, bacana a sua palestra. Eu analiso o convênio diariamente, a gente interage com a Vale. Tem dado umas alterações modernistas atualmente. Tudo bem? Agora é o seguinte, eu queria parabenizar o IEA e o Observatório. E o desafio que eu achei aqui foi o núcleo jurídico do Observatório. E eu queria propor para vocês, ou não sei se eu entendi direito, porque vocês vão iniciar pelas empresas. Quando é que vocês vão trabalhar o desafio jurídico da inovação na USP? Eu vou deixar isso para você, Carolina Mota. Porque na nossa área tem coisas que não é mais mito, entende? E, por exemplo, o exemplo que você citou, a Cristina, de que três respostas diferentes para uma análise de convênio, nós estamos em 2018, isso não cabe mais. Então, eu achei muito legal a iniciativa do Observatório com a criação do núcleo jurídico. Eu, inclusive, eu fiz química, entrei aqui na USP, quando eu me deparei, foi um choque anafilático, eu fui fazer direito para me entender com o pessoal jurídico e não me entendi até hoje, tá? Então, mas tem coisa que não é mais mito. Então, se você já tiver uma data aí, quando vocês vão tratar os desafios na USP? Nós avisaremos em breve. A palestra da Vale foi muito legal. Em breve, aguarde. Não trouxe o desafio. Muito obrigado. Bom, o próximo inscrito é o Mauro. Eu estou tentando fazer um pouco por ordem, né? Do que eu consigo observar. Mauro, você pudesse apresentar também? Boa tarde, Mauro. Eu sou coordenador na assessoria de inovação no Centro Paula Souza. E a minha pergunta é do tópico que você mencionou, Cristina. Primeiro, boa tarde. De tempo que eu não te via, vou vê-la. E alguns projetos vocês desenvolvem no modelo de inovação aberta. E eu queria que você falasse um pouquinho, desse alguns exemplos, e comentasse também sobre os desafios jurídicos desta modalidade. Como lidar com inovação aberta, sendo que nem todos os parceiros estão dispostos a estar abertos totalmente. Os projetos que envolvem inovação aberta, a gente acaba... Existe uma questão dentro de toda empresa, Mauro, que até eu, quando eu entrei na Vale, eu fiz uma autocrítica. Primeiro, a gente começa a falar que parceria universidade-empresa é inovação aberta. Por isso que aquilo está naquele slide. E aí eu fico o tempo todo. Inovação aberta inclui fornecedor, é outro tipo de... Então, nós começamos agora, de uns tempos para cá, a trabalhar um pouco mais dentro do conceito de inovação aberta. Eu acho que o maior desafio é o estágio da tecnologia para a gente, e também a questão do projeto em rede. Porque existe para a gente, pelo menos agora falando dentro da empresa, quando a gente fala em inovação aberta, a gente acaba falando em rede. O desafio do controle, mas não no mau sentido, mas o acompanhamento de resultados em projetos de inovação aberta, ele é um pouquinho mais... E o outro ponto é, a inovação aberta, muitas vezes, você tem que estar dentro de uma empresa que tenha uma cabeça um pouco aberta, na inovação aberta, para também pensar na questão de novos negócios, novas empresas, spin-offs. Então, tudo isso é uma cultura que você vem trazendo aos poucos. Então, vem desde a questão da parceria, você tem o desafio jurídico por ser algo que você não tem todo o controle, que você tem muito ali no parceiro, e tem também depois o desafio interno jurídico de você constituir um novo negócio, uma spin-off, enfim. Então, a inovação aberta, eu acho que ainda aqui no Brasil, se eu fosse afirmar para você, te dar aquela resposta exata, né? Não, nós fazemos, via acordo de parceria com o ICTs. Eu acho que a resposta que muitas empresas iriam dar para você é até eu, entendeu? Então, assim, não consigo te pontuar os desafios jurídicos sem ser aqueles que são mesmo das redes e depois para a construção de novos negócios, tá? Porque a gente ainda está aprendendo. Fábio. Bom, boa tarde. Queria agradecer também, em nome do grupo, meu nome é Fábio Gomes dos Santos, eu sou membro do observatório aqui, do núcleo jurídico junto com o pessoal, e sou advogado da FINEP Inovação e Pesquisa. A gente já teve um primeiro diálogo, junto com o grupo, e também, não só nesse primeiro diálogo, mas como nessa palestra, uma coisa que me chamou muita atenção da sua experiência é essa transição do público para o privado e dessa multiplicidade de vivências que você teve. Então, eu queria lhe fazer rapidamente duas perguntas que talvez sejam muito próximas umas das outras, que têm bastante a ver com isso. Com o tamanho da Vale, com todas as experiências que você contou, parece que a Vale, de uma perspectiva, ela se assemelha quase a muito a uma efetiva agência de fomento. Você tem CTs privadas embaixo de você, você tem edital, você tem toda uma gestão de parcerias, de projetos que são bem particulares e que são de grande amplitude. Então, eu queria te perguntar, que experiências você trouxe lá do público, que você levou para o privado e que você viu que funcionou, e o que você afastou? Você viu, isso não funciona, não dá. O que talvez o privado, essas suas vivências, poderiam dizer para quem trabalha no público, ou para quem tenta, dentro do Estado, inovar? E a outra perspectiva é, nós temos, acho que também, para imitar um pouco o professor Diogo Coutinho, tem certas coisas que já são triviais, falar que tem diferenças entre o público e o privado. É um pouco menos trivial, talvez, falar que, deslocar o debate e falar de organizações. A Vale é uma organização muito grande, você falou de compliance, você falou de demora, o professor Glauco também mencionou demoras dentro das grandes empresas em geral. o que é desafio para alguém que é grande, ou que todo mundo que seja grande vai ter esse desafio, seja privado, seja público, e o que é um desafio que você vê que é diferente no público e no privado? O que eu quero dizer é, uma grande universidade que tem um monte de funcionários, vai ter um problema, não é como uma grande empresa, mas o que você nota, talvez, na atuação com o fomento à inovação, o que é a cara do público e o que é a cara do privado pensando em desafios? Bom, a primeira questão sobre o que a gente traz da experiência pública para o privado, a parte de gestão de projetos, ela veio muito comigo, porque não basta você ser o advogado que faz o acordo, você tem que entender de projeto de pesquisa. Então, dentro das empresas, se você não tiver alguém que entenda de projeto de pesquisa, ele não vai conseguir nem fazer aquele acordo, seja o advogado, seja o técnico que vai acompanhar, seja quem for. Então, essa parte da gestão dos projetos, o que trouxe? O manual de pesquisadores que nós fizemos, que tem os itens financiáveis, que isso é muito parecido com o manual de órgão de fomento. Antecipar as questões que as procuradorias barrariam dentro dos contratos. Então, assim, olha, eu sei que se eu mandar isso aqui para a USP, não vai passar, então deixa eu já mudar isso aqui. A parte também de relacionamento com a academia, quando você vem do público para o privado, na verdade, eu tenho ainda mais tempo de público do que de privado. Então, até, assim, o chapéu, ele fica ali, né? Não tem muito jeito. Então, a parte toda de relacionamento, e do ponto de vista jurídico, eu acho que é mais o preventivo. Hoje eu me vejo mais como uma profissional do direito que atua como preventivo do que... Porque, assim, quando eu pego um acordo e falo isso aqui eu sei que a procuradoria da UFIS não gosta. Eu mudo. Eu sei que isso aqui numa estadual não vai passar. Eu mudo. Esse preventivo do agente de direito, vamos dizer assim, dentro da privada, é muito importante porque te economiza uns cinco meses nesse trâmite, tá? Sobre os... Como que você falou? Os gargalos? Não, os... As diferenças, né? A demora na indústria, ela é mais rápida que a demora na pública, vamos dizer assim. É uma demora também, né? Mas você tem dentro de uma universidade, passa pelo conselho de departamento, pelo conselho universitário, pela procuradoria, pela reitoria, pelo sistema mercúrio, como é que chama? Dentro da empresa não é diferente, né? Mas o que eu tenho são tempos mais curtos por metas, por orçamento. Então, assim, eu não posso chegar nessa fase do ano e dizer ah, é porque ficou parado ali naquele sistema e aí eu não vou executar o orçamento. Não existe plano B dentro da iniciativa privada. Não existe. Então, eu acho que a meta, não que não exista meta ou compromisso dentro da pública, tá? Longe de ser isso que eu estou dizendo. Mas, assim, é uma meta que impacta a tua atividade no ano seguinte, impacta a tua equipe, impacta você ter que cortar a gente, né? Ela torna o processo mais célebre. Então, tá no compliance, tá demorando? Vamos lá com o processo de baixo do braço do compliance, né? Então, assim, existe um motivador por trás que ele é mesmo a questão de você cumprir metas, entregar resultados. Nenhuma área de empresa alguma é mantida se ela não entrega resultados, tá? Então, assim, ainda que seja uma área como a nossa, de uma empresa que aposta em inovação, sabendo que nós fazemos, às vezes, P&D de longo prazo, pesquisa básica, mas eu tenho que entregar ali pelo menos, olha, eu assinei com a USP, esse acordo que é para esse tema super importante que vai ser discutivo para a mineração dali cinco anos. Entendeu? Então, assim, a questão da entrega, eu acho que o compromisso da entrega dentro da privada, ela dá o tom, tá? Você, dentro da pública, eu vejo que a gente é mais feito de pessoas do que... Então, acontece muito, se sai alguém de um núcleo de inovação de uma universidade específica, muda todo o tom daquele núcleo de inovação, muda a dinâmica, muda tudo. Saiu o procurador-chefe, que era alguém mais aberto, vai mudar também. Isso na privada não acontece, tá? Estou falando aí como grande, né? Porque não tem espaço para isso. Então, assim, eu acho que o desafio, eles acabam sendo parecidos em termos de instâncias numa empresa grande, sim. O número de instâncias, o número de pessoas que tem que assinar, mandar e-mail, aprovar. O próprio sistema de compliance, que é absolutamente necessário, que eu cumpro o passo a passo deles, porque eu entendo e dou toda a razão, ele me pede a cópia do CPF do reitor que vai assinar o contrato. Eu não passo por coisas diferentes do que é um processo administrativo público, tá? Mas é a questão do... Não, assim, eu acho que é a entrega mesmo. É diferente. Bom, passo a palavra para o professor Mário, depois temos mais um, e o professor Arinho. Então, eu sou Mário Sérgio Salerno, eu sou aqui do Observatório, da Poli, e eu não atuo sobre questões jurídicas, meu conhecimento jurídico é muito baixo, mas vai até o ponto de, se eu puder não depender de advogado, melhor. Que é uma coisa salutar. Bom, mas enfim. Mas eu tenho uma experiência contrária à sua. Todos os convênios que eu precisei assinar, cláusulas de confiabilidade com grandes empresas, levaram anos. Confidencialidade, confidencialidade. Eu falei confiabilidade? É, outro lado. De NDA, coisas assim. Porque teve mudança de executivo. Teve um, numa multinacional, que mudou o diretor, que contratou a pesquisa faz muitos anos, eu precisei, a consultoria jurídica aqui, eu precisei escrever de próprio punho, eu não consigo entender por que precisa ser de próprio punho, mas está lá tudo com caneta esferográfica, dizendo que tinha sido feito trabalho, etc, etc, etc. Nesse meio tempo, mudou a razão social da empresa. Enfim, os caras não querem. Então tem de tudo, certo? Não é só problemas das consultorias, que elas também às vezes são complicadas. Mas a minha pergunta, eu vou fazer para você, mas eu vou estender para as poltronas. Como fisicamente não tem uma mesa, então é para todo mundo. Eu quero ver os nossos rapazes e moças do Observatório Jurídico, que estão coordenando aí a mesa, também se posicionarem. O Diogo, lá na São Francisco, organizou, quando estava tendo a tramitação, e tem uma série de discussões sobre o código, não sei, faz dois, três anos, não lembro exatamente, mas essa ordem de grandeza. Um conjunto de discussões, eu participei de algumas lá. E tinha uma posição, que acho que a Maria Paula, que é da faculdade, também aqui da Constitutoria Jurídica, que externou, que eu queria ouvir de vocês. que a posição grosso modo, então vocês desculpem aí se eu não falar o juridiquês correto, mas a posição grosso modo era a seguinte, que talvez nem precisasse código, eventualmente alguma coisa, porque o problema principal seria infralegal. que a gente teria uma tradução, uma tradição, de colocar tudo em lei, e depois não desenvolve os mecanismos infralegais, e aí a pessoa da procuradoria, não sei quem, da empresa e tal, fica sem saber exatamente o que fazer. Deixar uma lei, talvez vá um pouco com a questão do vírus, deixar as leis, o regulamento de mais alto nível, um pouco mais aberto, e fazer mecanismos infralegais, que especificam melhor, talvez fosse mais ágil, orientasse os atores, os operadores do direito, etc. O que vocês acham disso? Eu, pelo tempo que está levando a regulamentação do novo marco, eu acho que, toda vez que a gente deixar algo aberto para regulamentar depois, seja por meio de algum outro decreto, ou dentro de uma portaria, então precisa de uma portaria da universidade para. A própria lei, ela traria, salvo engano, acho que no decreto, não sei se vocês se lembram de cabeça, talvez o Marinel, que as ICTs teriam um ano para regulamentar a XYZ questão. E não regulamentam. Então, assim, existe também, eu concordo que seria uma saída, se fosse cumprida. porque aí começa toda uma discussão interna dentro das universidades ou dentro dos outros órgãos que precisam regulamentar alguma coisa. Então, a subvenção, a gente tem que ir lá discutir a subvenção, como que ela será concedida, precisa de uma portaria, eu não sei. Eu tive a oportunidade de acompanhar essa discussão da elaboração de um código, digamos, nacional, que regulamentasse, que disciplinasse a matéria, e muito se dizia que ele era desnecessário. Realmente, acho que a gente não precisa confundir a ideia de um código com a ideia de um regime jurídico da inovação. Então, acho que são coisas que são paralelas, poderiam caminhar juntas, mas elas não são obrigatórias. Então, falarmos de um regime jurídico da inovação, de uma compreensão integrada do nosso arcabouço jurídico institucional, não requer, obrigatoriamente, a elaboração de um código, enfim, algo que sistematize. Eu também tenho essa mesma visão da Cristina, então, em princípio, eu seria favorável a uma legislação mais aberta e uma regulamentação por meio dos decretos, portarias, mas no direito administrativo, pelo menos, é o que eu venho tratando nas aulas, a gente tem uma autora do início do século XX que diz o seguinte, o direito constitucional, ele passa, então, a gente tem as constituições que são alteradas e o direito administrativo fica. Então, tem um lado interessante que o direito administrativo fica, então, ele traria, em princípio, uma segurança. Por outro lado, o que fica são portarias, decretos que nem sempre a gente conhece ou realmente resolvem a questão. Eu vou dar um exemplo, então, a gente tem agora o decreto do Estado de São Paulo que veio, que é excelente, uma excelente iniciativa, a gente ainda tem que descobrir, fazer toda uma interpretação a respeito do nosso decreto estadual que regulamenta, o decreto estadual, ele regulamenta a lei do Estado e regulamenta também a lei federal. Então, existem algumas coisas que estão lá no decreto estadual e que não necessariamente são na nossa lei estadual ou na nossa lei federal. A gente precisa descobrir um pouco o que é que tem e o que é que não tem. E aqui na USP, por exemplo, quando eu tive a oportunidade de estar aqui, nós temos portarias que regulam a matéria. Então, o que nós verificamos é que existe um emaranhado de regulamentações que, por vezes, são excelentes, excelentes iniciativas, mas podem, por exemplo, representar um entrave para uma parceria com determinadas instituições e que não há o que possa ser feito. Então, eu também olharia, em princípio, eu gosto da ideia de regulamentação, ou seja, deixarmos para esses atos infralegais. Por outro lado, o que é importante notar é que as políticas públicas em geral e a política pública de inovação pode acabar seguindo muito esse modelo é que elas acabam sendo feitas por aqueles que têm o poder para fazer os decretos e as portarias e pode não refletir o objetivo no caso, por exemplo, da inovação. Então, exatamente, refletem, são atos que estão muito ali no dia a dia de uma instituição, mas, enfim, pode ser um engessamento. Bom, eu... Alô? Alô? Eu colocaria, só acrescentaria, professor Maru, que essa é uma tendência que, infelizmente, não vem sendo observada. A gente está fazendo, na verdade, isso não é só do ponto de vista do direito da inovação o caminho contrário. Então, todo o processo é no caminho da constitucionalização. Então, mesmo no debate de código, ao perceber, ao iniciar o debate de código, todos começaram a falar que precisamos, na verdade, mudar a constituição. Fomos lá e mudamos a constituição com a emenda 85. Eu, particularmente, eu entendo todos esses riscos, mas eu sou absolutamente favorável a um exercício infralegal. O problema é que nessa abordagem que o professor Diogo trouxe, quando você trata transversalmente os temas, você vai ter vários problemas, porque a constituição determina que a lei trate de certas matérias. Então, por exemplo, você vai falar sobre compras públicas. Compras públicas têm um certo regime que, em regra, é legislativo do ponto de vista de lei. E uma mudança infralegal aqui não conseguiria fazer uma transformação do ponto de vista de compras públicas. Então, essa hierarquia das normas me apresenta dois problemas. Primeiro, essa direção contrária. Então, a gente vem alargando a constituição sucessivamente. E, segundo, todo esse histórico que a Carol colocou vai deixando mil folhas. Então, você vai ter mil folhas de normas que, às vezes, mesmo mudando aqui, você não consegue dinamizar toda uma política porque ela não consegue fazer esse diálogo ou alterar esse panorama normativo. É, eu estou de acordo com o que o Vitor falou. Estou totalmente de acordo. Mas acho que, realmente, a questão é essa. Nós temos diversos decretos ou diversas portarias que resolvem questões pontuais e na sua área respectiva. Então, na área de licitações ou na área de propriedade intelectual. Mas, eventualmente, essas portarias e decretos não conversam entre si. E aí, o que a gente vê, pelo menos do lado do poder público, é uma certa paralisação no caso dos procuradores, enfim, daqueles que operam o direito de como resolver esses embates, essas normas que vão em sentidos opostos muitas vezes. Bom. Eu acho que tem um ponto... Desculpa. Não, é que eu estava aqui. A gente ainda está falando muito em procuradores, na esfera administrativa. A gente quase não tem jurisprudência sobre isso. Me dá um desespero que eu fico tentando. Não, como será que isso iria para uma ação judicial? Como seria interpretado? Aí, até quando você falou do curso da UGV, esse de contrato sui generis eu fui fazer justamente para tentar entender o que é um acordo de parceria. Então, ele é um comodato que é do equipamento, ele é prestação de serviço. E, quando eu apresentei isso para a sala de aula, para os meus colegas, ficou todo mundo assim olhando para a minha cara. Nunca tinham visto. Era o pessoal que estava falando lá de contrato de futebol, contrato de tanque, que eu também não conhecia. Então, quando eu falei da parceria de P&D, eles nem sabiam que existia uma legislação de inovação. Eu falei, imagina isso caindo na mão de um juiz. Então, assim, eu não sei nem como chegar para um procurador e falar, olha, eu tenho aqui uma jurisprudência a respeito. Pode continuar assim que você não será preso, seu reitor vai ficar bem, vai ficar tudo bem. Não existe. Tem um com o microfone. Então, só vamos fazer a última rodada, então quem for fazer as perguntas para a gente já encaminhar o encerramento. Nós temos um candidato ali. Quem é aqui do lado da Maria? Daniel. Boa tarde. Professor Ari. Boa tarde a todos. Está ligado? Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Marinello. Parabéns pelo evento. Eu acho que eu tive a honra de receber o convite diretamente da minha querida Cristina, que é uma amiga de longos anos. E eu não deixo de vir. Porque quando ela está presente, ela é uma figura que já trabalhou no setor público e aí foi trair o movimento, como eu costumo dizer, foi para o setor privado. Ela tem uma experiência incrível. Eu acho que o debate que vocês estão fazendo aqui é necessário. Na verdade, dois aspectos eu queria mencionar e também ouvir a opinião de vocês. Uma frase da Cristina me chamou a atenção agora há pouco, porque o mesmo procurador ele pode ter na mesa dele um contrato tratando da lei 8666 para fazer alguma compra e ao mesmo tempo um convênio entre uma universidade e uma empresa. O que a gente pode... Talvez a gente tenha que fazer um exercício aqui de... Afinal de contas, por que veio a lei de inovação? Lá atrás, em 2004. Primeiro, a 10973. Afinal de contas, por que existe a lei de inovação? Com todos os problemas que eles tiveram, a ideia era justamente tirar do procurador, tirar daquela pessoa que está acostumada a tratar com a lei 8666, que não tem a certa cancha para tratar com pesquisa, que tem que ter uma certa sensibilidade para tratar com pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, se isso está acontecendo ainda hoje, pô, de 2004 para 2016, para 2017, que a gente teve todas as modificações da lei de 2016 agora para melhorar, afinal de contas, é uma provocação aqui, quem é, se a gente estivesse numa missa, o padre diria, todos vamos dar as mãos agora. Quem é a pessoa que tem esse papel? É o Nietzsche. Eu estou ao lado de um colega aqui que trabalha na agência de inovação da USP. O papel é do Nietzsche de conscientizar eventualmente a procuradoria? Não, que tem muita gente boa hoje na procuradoria, muita gente interessada, tem até o doutor Fábio que é um colega nosso aqui que realmente tem participado bastante dos debates, mas quem é, de quem que é esse papel? Porque eu costumo ser um otimista, a Cristina sabe disso, eu gosto do tema, estudo o tema há muito tempo, a legislação ela não é ruim. Fizeram um emaranhado lá no início que queriam colocar tudo no mesmo pacote lei da biodiversidade, etc. Aquilo não estava funcionando, nenhum funcionou e não foi à frente daquela maneira, estavam pensando que fosse. A lei, a legislação é boa, eu estou aqui para defender a legislação, nós temos uma boa legislação, agora a gente não consegue implementar. O problema é esse, por quê? A legislação é boa na prática, para a gente estudar nos bancos acadêmicos, ela funciona direitinho, ela veio lá com a inspiração da lei francesa, só que na hora, na prática, não vamos ver, no dia a dia, a gente tem uma enorme dificuldade de implementar. Quem é esse ente que poderia fazer esse papel? É o Nietzsche? É o papel do Nietzsche? Segundo a observação que eu faço é o seguinte, desculpa seu nome? Carolina. Carolina, eu gostei muito do que você falou, de puxar hoje a discussão sobre o direito da inovação. Isso está começando a acontecer de verdade. Afinal de contas, o que é um depósito de patente? O depósito de patente é um incentivo à inovação. Alguns colegas meus da propriedade intelectual, eles ficam meio enciumados quando eu tento colocar dentro do guarda-chuva de direito de inovação patentes ali também. E última análise é, é um incentivo à inovação. então eu acho que com esse tipo de discussão que vocês estão fazendo, iniciando com o elogio e terminando com o elogio, esse tipo de discussão que vocês estão fazendo é essencial para que realmente as coisas comecem a fluir de uma maneira muito melhor. sobre de quem seria o papel, Marinelo, eu não sei se do NIT, na verdade, por uma questão mesmo de legitimidade, não adianta o NIT ir lá sensibilizar a procuradoria como a gente já fez, ali deve ter feito, Paulo, porque no final das contas se é uma federal, eles seguem a AGU. Então, aí de repente você tem procuradores federais que estão naquela universidade há séculos, conhecem tudo, gostam de pesquisa, gostam de educação, vão lá até salvar os meninos da atlética quando entram em rolo, porque acontece, né? Mas aí pegam, agora você vai lá para o INSS, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender quem é o dono do negócio, entendeu? Então, o NIT, ele pode ajudar a mapear o dono, aí convencer o dono, mas sem a gente achar o padre, vai ficar muito difícil e a minha sensação é que esse padre, ele muda o tempo todo, né? Então, até pode ser um momento que a gente está vivendo no próprio país, enfim, né? Com relação a toda cascata aí de questão de cargos mais altos da justiça, enfim. Eu acho que teria que partir mesmo para quem são os chefes das procuradorias gerais do Estado, da AGU, enfim, algo do gênero. Passar para a Carolina é o padre agora e o Vitor, é. Eu não sei se eu saberia dizer especificamente quem é o padre, mas eu também tenho uma hipótese que eu gostaria de testar aqui no nosso debate, que nós temos atores nesse processo da inovação e são, por exemplo, atores que estão aqui um pouco, que não estão presentes aqui e que poderiam e deveriam estar e que seriam muito, seriam muito bem-vindos para o debate, que são aqueles membros dos órgãos de controle. Porque os procuradores e os chefes dos procuradores e os gestores, então o diretor da FAPESP, o diretor administrativo, o diretor científico, o diretor da FINEP, o presidente da FINEP, em quem que eles estão de olho também? Mas é uma pessoa, digamos, é um agente, um ator, então seria, acho que até uma abordagem jurídica, mas também até mais sociológica, do ponto das hierarquias e dos poderes. Quem é que está sempre rondando um órgão público? São os agentes responsáveis pelo controle. Então eu diria Tribunal de Contas, Ministério Público e, no final da linha, o Poder Judiciário. Então, por exemplo, da experiência que eu tive no passado, o Ministério Público tinha uma grande influência. Então, o Ministério Público observa, estabelece termos, acordos de conduta para determinados órgãos públicos. E isso vai impactar diretamente o que o procurador ou o que o diretor administrativo ou de uma instituição ou diretor científico ou presidente irá decidir. Então, a mesma coisa vale para o Tribunal de Contas. Existe, acho que, eu não saberia dizer se eles devem liderar um processo, mas haveria necessidade de se construir um processo de interlocução em que todos esses atores estejam, digamos, comprometidos, comprometidos com a inovação e a partir de um olhar prévio, não a partir de um olhar da sanção, da punição. Porque, se não, eu também, se eu fosse o presidente de uma instituição, uma agência de fomento, uma instituição de pesquisa, eu não sei se eu me arriscaria. Então, eu acho que eu falaria que existe um ser ainda que nos parece invisível, mas que está lá. Ele está sempre lá. É o nosso grande interlocutor. Vitor? Eu só sugiro que a gente encerre. Então, professor Ari, o Daniel também não queria... Faça a sua pergunta. Eu não insisto, não. Eu peço desculpas. Pela hora. Não, por favor. Pela hora. Por gentileza. Pela hora. Vamos lá. Ari Plonski, vice-diretor da casa. Três Cs, um cumprimento um comercial e um convite. O cumprimento é pelo lançamento do núcleo jurídico, do observatório, cumprimentar a equipe, cumprimentar o professor Glauco, o professor Mário, dizer que, de fato, esse é um típico assunto que cabe sediar nos estudos avançados e também dizer que a Cristina não podia ter sido escolha melhor para ser, vamos dizer assim, a pessoa que está puxando, então, botando bem alto o nível da discussão e uma discussão consequente. O que a gente vai fazer com isso? O comercial é que o número 90 da revista Estudos Avançados é o último, tem o dossiê de inovação, tem o artigo do Luiz Melos da Vale e tem algumas outras coisas que talvez interessem, por exemplo, a questão que a Carol coloca um outro artigo, circunstancialmente de quem vos fala, menciona o programa Inova TCU, que então é uma iniciativa exatamente nessa linha do que está acontecendo. Finalmente, o terceiro, que é um convite, terceiro sei que é um convite, é o seguinte, a gente teve a oportunidade de participar em 2016 até começo de 2017 de um projeto Inovação Aberta em Saúde para o Estado de São Paulo, envolvendo as Secretarias da Saúde, Secretaria de Governo, com apoio do governo inglês pelo Fundo Prosperity, desenvolvido por duas fundações de apoio à USP, e com foco nos institutos de pesquisa, da administração direta, que é muito mais complicado que a universidade. E o piloto foi o Instituto Adolfo Lutz. E se conseguiu fazer, resumindo, milagre, há tempo de agora entrar nos detalhes, mas em grande parte os milagres que se conseguiu fazer foram devidos ao fato de que desde o começo se envolveu a PGE e a PGE indicou justamente o Fábio Mons, que aqui foi mencionado, para participar desde o começo e a qualidade do diálogo com as procuradoras jurídicas da Secretaria, do Instituto, etc., foi completamente diferente graças exatamente ao envolvimento da Procuradoria. Então, o convite é, se vocês permitirem, passar a palavra por dois minutos ao Fábio, já negociei com ele antes, para ele só dar uma colher de chá e contar dois minutos a tua experiência. Pode ser, Fábio? Está, tem microfone lá ainda. Eu termino aqui. Bom, é... Está ligado? Obrigado pelas palavras. Eu queria primeiramente cumprimentar a Cristina pela exposição, o Carol e o Vitor por esse momento aqui que está sendo de grande aprendizado. Eu acho que tudo isso que foi falado aqui eu passei bastante nesses últimos tempos, né? Então, acho que a primeira observação que eu tenho é que hoje eu tenho convicção que mais que uma gargalos normativos, a gente tem gargalos interpretativos, eu acho, porque a lei, eu acho que desde 2004, permitia você fazer grande parte do que foi feito, está sendo feito. E a outra coisa é que eu acho essencial, a procuradoria sempre é muito criticada, os advogados são muito criticados, mas qualquer diálogo, se não está tendo entendimento, a falha está dos dois lados, tanto que está ouvindo quanto de quem está conversando, tentando convencer, né? Então, o que eu vi também nesse tempo é que os processos simplesmente chegavam na mesa do procurador e eles não sabiam lidar com isso, justamente por não ter formação para isso, justamente por não entender. Então, hoje em dia, eu acho que as procuradorias estão assumindo um papel muito mais de assessoria, que é assessoria de você ficar ao lado, participar da negociação do projeto, do desenho do projeto, e isso está sendo muito mais fácil. Eu vejo que esse fluxo de inovação está sendo melhor. A outra coisa, que é um problema também acho que em todos os órgãos geral da administração pública, é a falta de uniformidade de atuação, né? Realmente, aqui em São Paulo a gente tem ICTESPs em, eu acho que, três secretarias, se eu não me engano. Então, cada consultoria jurídica própria da secretaria fazia manifestação em determinado sentido, não conversava entre si, ou seja, a gente tinha organização. Hoje eu estou na subprocuradoria geral da consultoria que justamente é um órgão de coordenação de todas as CJs. Então, hoje em dia, tanto a gente faz orientações gerais para todo mundo, comunica via notes, quanto a gente pede que todos os processos dessa área sejam submetidos para a gente, justamente para uniformizar o que está sendo dito, e também para a gente começar a acumular conhecimento, porque hoje em dia eu estou lá, estou participando, mas amanhã não vou estar. E a mesma coisa é a consultoria jurídica. Então, a gente sabe que na administração pública também as coisas são muito pessoalizadas, não são institucionalizadas. A pessoa sai, aposentou, acabou a área de inovação do Estado. Então, eu acho que isso daí a gente está indo por todos esses lados e voltando ao primeiro que eu disse, é isso. Hoje, só na previsação, tudo pode ser feito. Eu acho que talvez faltou um pouco de técnica estratégica, legislativa na Lei 10973, porque a gente deve aproveitar o gancho da emenda de 2015 que fala em acordo de cooperação e criar um regime próprio de inovação chamado acordo de cooperação. Porque a Lei 10973 fica falando em convênio e contrato e é isso. Você remete para a Lei 8666, você remete para a discussão do que é convênio e contrato. Então, para mim, eu acho que hoje em dia, depois de tudo que eu vivenciei, eu acho que a gente tem um regime jurídico próprio de inovação. Apesar de que isso não está escrito na lei, eu acho que foi uma fala estratégica. Se a gente tivesse feito isso, acho que seria muito mais fácil o debate, porque não confundiria mais os ajustes lá do censo firmados na área com os demais. Mas, em grande parte, eu acho que o nosso decreto estadual já enfrentou algumas coisas. Até onde eu sei as coisas estão fluindo, tanto que tem chegado o processo para analisar até hoje e está indo rápido. E, assim, mesmo antes do decreto também, eu sempre falava não precisa de um decreto para aplicar, já pode ir fazendo os seus projetos. É óbvio, não precisa nem da lei, enquanto mais um decreto. Mas a mudança de cultura é assim mesmo, no dia a dia, é conversando. É isso tudo. Eu até queria aproveitar a oportunidade para perguntar para a Cristina se tem alguma dessas dificuldades que você enfrentou também na administração direta, porque você tem dito muito em termos de universidades e tal, e se alguma coisa está relacionada também, se você tem, inclusive, alguma sugestão para dar com relação à atuação tanto da PGE quanto do próprio Estado na administração direta. Da PGE, falando em Estados, os dois, fique à vontade, se tem alguma ou algum caso pretérito aí de que já aconteceu, porque teve parceria também com a administração direta ou não? Não, pela Vale, não, eu ia falar Butantan, mas era na época da FAPESP. Ah, não, eu tive com Butantan, eu tive. Nós tivemos, sim, com o Instituto Butantan, mas ela fluiu, mas com a interveniência da fundação. E mesmo assim, estamos encontrando dificuldades, mas por outras razões, porque é um projeto fora do Brasil. Eu acho que, Fábio, sendo bem rápida, porque o tempo está esgotando, é só aquilo que eu coloquei, acho que a questão da padronização que você trouxe, ela é importantíssima, para a gente ter segurança também. Não é a gente só privada, não, todo mundo aqui, né? Eu sabia que eu vou mandar aquilo para a Procuradoria da USP, que vai sair o parecer da Procuradoria da USP, não daquele procurador que não concorda com aquilo. E é o que eu tinha falado, você reforçou até, a gente sempre olhou aqui, a questão das pessoas. Hoje, a coisa está muito pessoal, entendeu? Então, essa turma que está aqui, você vê vários de nós, a gente se conhece de outras épocas, de 20 anos atrás, quase, quer dizer, a coisa tem que ir, porque daqui a pouco não é mais a gente, né? Então, assim, tem que ser institucionalizado mesmo, padronizado, sim, para que a gente tenha segurança. Caso contrário, a tendência das empresas ou até entre universidades é você começar a deixar aquele parceiro de lado. Eu não duvido que isso comece a acontecer em algum momento, tá? Bom, só para passar a palavra para a nossa última pessoa que vai fazer pergunta, mas queria fazer também uma observação muito final aqui que a gente acabou não discutindo, não vamos ter tempo, mas seguindo o que o Fábio mencionou, desse acordo de cooperação que poderia ter um regime jurídico próprio, poderíamos depois aprofundar um debate sobre resolução de controvérsias, né? Então, acho que também é um outro tema, como é que nós resolvemos controvérsias decorrentes desses acordos de cooperação. Daniel, Daniel, né? Isso, obrigado, boa tarde. Obrigado pela oportunidade da palavra, eu me chamo Daniel, eu sou da FINEP, estou hoje aqui representando institucionalmente a FINEP, especificamente a Superintendência Regional de São Paulo em nome do professor Maçambani que não teve oportunidade de vir, mas que a Cristina já conhece. Há 20 anos. Há 20 anos. E eu tenho uma dúvida, ela é mais uma curiosidade, uma curiosidade que eu tenho no meu dia a dia de trabalho como parte de uma instituição que trabalha com a elaboração e execução de políticas públicas de inovação. A gente sabe que a questão do ajuste fiscal que o professor Glauco mencionou, ela tem afetado bastante as ICTs, afetado de maneira negativa e acaba afetando também a FINEP na medida em que dificulta a operação de determinados instrumentos, provavelmente estão envolvidos nas relações que vocês têm com as empresas. A FINEP tem tentado contornar isso de maneira criativa, não da melhor maneira, porque às vezes o arcabouço jurídico é complicado, mas a gente sente, a minha dúvida, o que você tem percebido em termos de comportamento das ICTs nessa relação intensa que vocês têm? Tem havido alguma mudança no sentido de melhora, de aumento de velocidade, mudança de comportamento, mudança no arcabouço institucional que é específico às vezes para cada uma das instituições? Sim. Mas isso, você disse relacionado com as questões de fomento, essas ou não? Você está falando em geral mesmo? De maneira geral, se tem intensificado a relação, se tem ficado mais fácil, mais rápido, mais proativo, por parte do outro lado. eu acho que até se eu passar para pegar da época que eu era de uma universidade, a gente evoluiu bastante. Eu fui a pessoa que fez o discurso também que a universidade tinha que ser titular da patente. Não tem vergonha de sumir, que eu falava, ia lá, usava uma camiseta para vocês, juro para vocês, o cupo aço é nosso. Mas nem sabe, usava um colar de sementinha, ia lá, naquela época da biodiversidade. O que eu sinto muito das universidades hoje, até tendo oportunidade de estar na iniciativa privada, é que os debates eles estão até muito mais maduros, eles estão mais equilibrados, mais flexíveis, mais voltados para a inovação na empresa, enfim. Isso sem dúvida, e não estou falando aqui porque eu venho de instituição acadêmica, não. Melhorou muito, muito, Daniel, assim, é uma coisa, se você pegar o que a gente trilhou de lá para cá ao longo dos anos, é outra conversa. Tem um Fábio dentro de uma sala, assim, me dá vontade de pegar uma caixinha de lenço, entendeu? Porque assim, isso não acontecia. E pensando num horizonte de tempo mais curto, talvez, do ano passado para cá, com a questão do ajuste fiscal, tem tido alguma percepção já de mudança no curto prazo? É, aí a gente entra um pouco na questão do papel meio que de fomento em si, né? A gente percebe, sim, um aumento de busca, principalmente naqueles estados que não tem FAPs fortes e com muito recurso, né? Um aumento, sim, no número de bolsas dos projetos, projetos que, teoricamente, não, eles poderiam ter sido submetidos para órgãos de fomento, acabam vindo mais pra gente. a gente tem sentido, sim, uma demanda maior da comunidade acadêmica por recursos, mas que não tem que ser obrigatoriamente o papel da iniciativa privada, obviamente. Então, assim, nós também sentimos falta da subvenção, do FNDCT, enfim, mas aí a gente entra numa outra discussão. Obrigado. Professor Glauco. Eu queria, queria, queria agradecer muito a presença da Cristina, do professor Iplonski, que veio nos acompanhar aqui, como sempre, do professor Diogo Coutinho, que veio lá da São Francisco e, evidentemente, de todo o núcleo jurídico que está começando essa jornada. Eu fico super contente, porque, na verdade, se vocês olharem um pouco, tem uma agenda enorme que está flutuando aqui, certo? E vai começar a flutuar na nossa frente para a gente chutar, entende? e eu acho que isso é super positivo. Vocês levantaram, a experiência da Cristina é super rica e valiosa, realmente, para nós é super importante e o que o Fábio fala da procuradoria, entende? Então, você tem questões de todo tipo que dizem respeito à USP, mas não só à USP, dizem respeito ao país e também, se você quiser se comportar como cidadão do planeta em relação ao meio ambiente, isso vai estar colocado para todos nós, entende? Aqui vem o ponto, eu estou muito otimista e super contente com a iniciativa que vocês tiveram. Insistir, insisto, mais uma vez, seria fundamental vocês trabalharem a agenda. Isso permite dividir as especialidades e vocês vão atacarem todos os problemas ao mesmo tempo. E também trabalhar com a disposição de cada um, não é todo mundo sendo advogado ou não, estando metido na área ou não, que tem vontade de trabalhar todos os temas. Tem gente que está mais com disposição de enfrentar um, acha que o mais importante é outro, então, a ideia de montar uma agenda pública, ela permite vocês se dividirem melhor e dividirem as suas preocupações, mas permite também um diálogo mais aberto com as empresas. Pode ser que a Vale se interesse muito pela questão da resolução de conflito, mas pode ser que ela não se interesse pela discussão da Anvisa, porque a Anvisa não tem diretamente a ver com diretamente a ver com a atividade de a Vale. Então, eu acho que a consolidação de uma agenda é essencial para vocês. A maior parte, veja, evidente que há um amadurecimento do país, essa é a grande tragédia, a gente fica muito triste com o Brasil porque a gente vê diante de um amadurecimento dos atores todos, das empresas, do setor público, com todas as dificuldades que nós temos, das universidades, há uma mudança efetiva de mindset, de cabeça, de comportamento. É evidente que há. Claro, tem muita coisa que persiste como atrasada, mas é assim mesmo. E ao mesmo tempo quem tem esse avanço grande, a gente tem uma situação um pouco regressiva do ponto de vista do país e do governo, da maneira como encara ciência, tecnologia, inovação, isso de forma generalizada. E vamos deixar bem claras as coisas, as dificuldades fiscais não são só brasileiras, não dizem respeito só ao estado de São Paulo, muito menos só à USP, e elas não vão acabar amanhã, certo? Seja qual for o governo, gente, não estou discutindo isso, internacionalmente a questão fiscal está apertando o calo dos estados. Claro, uns mais do que outros, mas isso aperta o calo de todo mundo. significa que o dinheiro vai ser mais curto e vai ser mais curto para ciência e tecnologia, infelizmente, porque aqueles que decidem os orçamentos, muitas vezes encaram ciência e tecnologia como gasto, como se fosse uma atividade normal de investimento em atividades de formação de capital ou de fazer uma estrada, e quando todo mundo sabe que ciência, tecnologia e inovação têm características próprias, especificidades que exigem um comportamento próprio e uma qualificação própria como essa que vocês estão dando como agentes que trabalham com as leis, com a regulação, com as normas, que é essencial. Queria só terminar para falar o seguinte, a gente precisa ser, eu ouso falar assim, a gente precisa ser menos advogado. O que significa isso? É super importante ser advogado. É fundamental. Mas menos advogado é para a gente conseguir dar conta dessa agenda. A maior parte da agenda que vocês, que apareceu aqui, uma grande parte, num certo sentido, a gente tem um pouco a resposta, certo? A universidade não pode dar dois pareceres, o mesmo departamento não pode dar dois pareceres contraditórios. Bom, qual é a solução? Tem um, certo? Então a gente sabe um pouco qual é a solução. Em vários outros níveis também, ainda que seja muito difícil conseguir isso. Tem problema de cultura, tem problema de poder, de disputa, tem problema político, tem problema ideológico, tem o que vocês quiserem imaginar. Então é muito difícil. Não quero minimizar as dificuldades. Mas, num certo sentido, a agenda de futuro para as questões, como eu estou lendo ali, os desafios jurídicos à inovação nas empresas, experiência da Vale, é uma alavanca. Esse desafio jurídico à inovação nas empresas não pode ficar nesse nível que nós estamos ainda. Ele precisa subir mais. quando eu disse que a Vale, que eu gostaria que a Vale me surpreendesse mais como brasileiro, não é como professor da USP ou como pesquisador, é porque o mundo está vivendo ondas diferentes. Isso está afetando completamente as empresas, as instituições, as universidades e os países. Por exemplo, a Vale é fortíssima em logística. Construiu todas as relações dela, os navios, em Singapur o ponto de apoio e com isso conseguiu diminuir os seus custos. Evidentemente conseguiu enfrentar melhor as australianas, chinesas, suas concorrentes diretas. Mas ao mesmo tempo, eu de passagem agora há dois meses por Stanford, eu vi várias mineradoras lá. E eu perguntei, cadê a Vale? E a Vale não estava. Então, deveria estar? Não sei se deveria estar. Mas o que eu estou me referindo? A logística que eles estão trabalhando é a logística do caminhão sem motorista. Eles estão trabalhando a logística numa outra discussão. Se você introduz esse debate da digitalização da produção mineral, da procura de terras raras, da questão da logística sem motorista, o direito não dá conta disso. A lei de inovação não dá conta, o novo código não dá conta, porque ninguém pensou nisso. é isso que está desabando sobre nós. E quanto mais a gente estiver atrasado, pior vai ser. Porque nós vamos acentuar o caráter de ser reativo, que o direito é reativo, em relação ao que está acontecendo. Isso é assim no mundo inteiro. Mas diante da evolução das tecnologias e das mudanças que os sistemas de produção estão sofrendo, o direito vai ficar com essa carga muito mais pesada se ele não se adiantar. Então, eu sugiro o seguinte, façamos uma pauta e uma agenda super atual para melhorar, para dinamizar, para ganhar produtividade, competitividade, que é aquela que nós estamos enxergando, mas é fundamental que tenha uma, duas, três pessoas tratando de uma agenda que ainda não desabou no Brasil. Isso vai dar a cara do grupo. A cara do grupo é cuida daquilo que está emperrando o sistema jurídico, quais são os gargalos, mas ao mesmo tempo ela cuida daquilo que está por vir. Entende? Que isso envolve questões tecnológicas, éticas, econômicas e jurídicas. Certo? Então, a minha sugestão é essa, que vocês trabalhem essa agenda, mas consolidem isso que vocês estão vendo já. A Cristina é uma peça excelente, certamente ela sabe indicar outras pessoas de outras empresas, chamem as empresas para fazer parte disso aqui, ou montem uma rede com empresas, chamem o TCU, o sistema U inteiro aí, entende? Se vocês quiserem chamar, entende? Não insisto muito, mas chamem, entende? Mas não precisa insistir muito, certo? Mas, em todo caso, acho que é fundamental que a gente tenha uma agenda de futuro também. Entende? Transporte sem motorista, essas que eu falei, todas, as australianas, estão junto com a Volvo, estão junto com a Mercedes-Benz, vocês também... Não, eu sei que vocês têm, eu sei que vocês têm também, eu fui pesquisador do Instituto Vale com a Columbia, então eu conheço essas coisas um pouquinho, certo? Então, o que eu estou dizendo é, dependendo da pauta tecnológica, você tem uma pauta, você tem uma pauta jurídica, entende? Então, por isso que eu falei, brinquei, é preciso ser mais do que advogado. Entende? Eu acho que vocês têm essa capacidade, vocês têm uma juventude forte, vocês têm energia, vocês têm vontade de fazer as coisas, eu acho que isso é chave para a gente, eu acho que só tem, e estão em um ambiente que é chave, que é o IA, o IA é multidisciplinar, entende? Ele é menos burocratizado, ele é mais flexível, tem gente como o Saldiva, que é o diretor, tem gente como o Ari, que ouve, a gente se conhece que muitas vezes na universitária só tem gente que passou uma vez e ganhou só língua, só fala, mas não ouve, as pessoas ouvem, então isso é importante, aqui você tem um ambiente de diálogo muito mais fácil e não tem muita burocracia, isso somos nós aqui, o Diogo está aqui, o Diogo vai ficar no ano sabático aqui, vai ajudar muito vocês porque ele tem uma experiência de outra natureza, certo? Ainda que tenha ligações fortes, e é um colega de altíssima qualidade, então isso aí acho que pode dar um ambiente muito bom, estou super contente, acho que vocês deram um passo, uma super bola dentro, queria agradecer mais uma vez o Ari, porque isso é muito forte, o apoio do E.A. é super importante, o Ari, desde o primeiro momento, o Ari foi no almoço com a gente lá na, ali na economia, a comida não era muito boa, mas o papo era, entende? E esse apoio institucional é forte, nem sempre a gente encontra isso dentro da USP, nem sempre a gente encontra isso dentro do governo do Estado e do governo federal, nem sempre, e nem sempre a gente encontra esse tipo de apoio dentro das empresas, certo? Se a Vale ficar só vendendo ferro, o Instituto Vale e o emprego da Cristina vai para o espaço. Como eu espero que não faça só isso, eu quero ver a Cristina presidente da Vale, certo? Daí a gente vai discutir, a gente vai discutir em outra conversa, certo? Nós vamos estar, inclusive, a Vale vai reformar esse auditório aqui, vai ser super bonito, não é, Ari? Não vai ser? Assim que se tornar presidente. Com carpete, assim que se se tornar presidente. Damos uns 15 dias para você, não tem problema nenhum. 17 dias, isso. Então, super força, super agradecido, e vocês têm um mundo pela frente, e vocês vão ter que mexer a elegância, porque tem que trabalhar rápido. antes de passar a palavra de despedida, tanto para a Cristina quanto para a Carol, eu só queria externar o agradecimento, tanto ao IEA como ao Observatório, e dizer que o grupo acolheu a provocação. Acho que a gente está provocado e inaugurar esse evento com a palavra desafio jurídico à inovação nas empresas traz em si esse objetivo. Primeiro, saber que é um desafio jurídico à inovação. Então, é olhar os problemas que estão na mesa e olhar aqueles problemas que estão por vir. Nas empresas, é uma provocação para a gente sair da universidade, dos nós mesmos, dos nossos problemas entre controle, compras e assim por diante, e tentar fazer com que esse sistema dialogue, seja cooperativo, seja racional. Então, já te adianto, professor, e agradecendo, agradecendo ao professor Mário, agradecendo ao professor Ari, que o grupo está imbuído nessa agenda. Então, acho que hoje a gente teve a chance de construir uma agenda de vários temas. essa transmissão vai ficar no site do IEA e, obviamente, nós vamos retomar a ela como retomamos a entrevista da Cristina e buscar esses temas para construir essa agenda pública que resolva os problemas de hoje e pense nos desafios de amanhã. Gostaria de agradecer a oportunidade. Acho o grupo muito diferente mesmo. Gostei bastante, já tinha falado isso para vocês. Acho a provocação do professor Glauco para o grupo, Não Para Vale Surpreender, muito pertinente, porque a gente sempre surpreende. Eu acho, me ocorreu um tema, só para exemplificar, eu não vou demorar muito, tá? Mas, assim, o que ele traz é porque, às vezes, na Ampeia, a gente vive um pouco isso. Existe, assim, se você parar no futuro, desafio jurídico de inovação nas empresas. Impressão 3D, para mim, é uma coisa, assim, que ela está vindo, atropelando, é inovação, é desafio jurídico, é direito autoral, é patente, mas ela entende bastante disso. Então, assim, é esse tipo de gancho que eu acho que é importante aí a provocação. Agora, eu particularmente não tinha ainda me deparado com um grupo desse nível, dessa qualidade, debatendo, né, desde questões ali do direito constitucional que a gente tem no primeiro ano, até eu, vocês estão de parabéns, né, assim, gostei muito de conviver com vocês, enfim. Então, só para encerrar, também agradeço aqui a presença do professor Ari, professor Glauco, professor Mário, todo o grupo e todos os demais aqui presentes, todos os membros do grupo. Imagino, então, que o nosso grande desafio seja abrir o direito para o risco, para o inseguro, no sentido de que a inovação, ela é um pouco, de certa maneira, apresenta uma lógica um pouco distinta da lógica do direito. O direito sempre busca a segurança, o certo, o previsível. e a inovação justamente nos leva para caminhos desconhecidos, na fronteira do conhecimento. Então, acho que o nosso desafio do grupo é tentar transpor e estabelecer uma conexão entre o direito e essa forma de ser da inovação. Então, agradeço a todos a presença e com isso encerramos o nosso debate. Obrigada. 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 Obrigado.